Parece que o Leo Otaku comentou sobre mim também, vamo ver. E aí, boys? Ah, é um vídeo de um minuto? É isso mesmo? Pra quem não sabe, tá rolando uma treta gigantesca e eterna entre Suavemente Comentado e Wagner do canal Tragicômico. Bom, aqui é isso, é só um resumo da treta, tipo, formato muito, muito rápido, como é que chama? Short resumindo toda a treta. E o Eli fizeram uma puta live gigantesca pra rebater esse vídeo dela de uma hora. Depois disso, ela fez um vídeo de cinquenta e oito minutos refutando a live de seis horas que o Wagner fez com o Eli. Depois disso, o Wagner fez um outro vídeo e esse vídeo acabou de sair chamado Resposta Suavemente Comentado. Existe modinho ali de TV? Então, na mesma hora, a Suavemente Comentado já refuta o documentário do Wagner no mesmo tweet em que ele fez divulgando o seu documentário em resposta a ela, dizendo o seguinte... É, humor e piadas, né? Entendi. É, foi um resumão. Não tem muito o que comentar nisso aqui, não. Uns comentários desse vídeo? A Yasmin virou a quinta série total. Apela direto pra Eonias e Deboches. Mano, essa Suavemente é quinta série demais. Os vídeos dela tentando raftar o tragicômico é desesperador. Ela não conseguiu em nenhum momento realmente dar uma resposta à altura. Como não conseguiu agora, vai partir pra viadinhas de quinta série. Cara, eu tô impressionado que todos os comentários no canal do Léo Otaku estão me defendendo. Não é como se eu estivesse num ambiente favorável aqui. Valeu por contextualizar essa discussão, meu. Eu só acho que o Wagner não deveria ter dado corda pra essa discussão porque nem é produtiva. Ó, meu querido, eu vi muita gente falando, pare de responder. Essa opção não existe, tá? Se eu não respondo ela, e vocês viram que eu tinha resposta pra tudo que ela tinha pra dizer. Se eu não respondo ela, um monte de gente vai achar que ela tá certa só porque eu não dei uma resposta. E ao contrário de outras tretinhas idiotas que eu ignorei de gente falando merda sobre mim porque o canal era insignificante, ela tem um engajamento e um alcance alto. Então eu teria sido infinitamente prejudicado por essa treta. Primeiro por ter o meu vídeo derrubado. Segundo por ter o meu canal bloqueado. Terceiro por ser difamado, distorcido, sem responder. E em último lugar, eu nem estaria me aproveitando, digamos assim, da única parte boa que é você se envolver numa treta, que é farmar alguma visualização em cima. Aqui nem tá farmando tanto assim, tá? Vários outros vídeos estão saindo até melhor que aquele que eu lancei. Mas tipo, seria uma coisa a menos ainda. Então tipo assim, basicamente a pessoa que fala isso, ela tá falando que eu deveria só tomar no cu, de todas as formas, sem fazer nada. Por que que o Wagner simplesmente não ficou tomando no cu e se fudendo pra caralho, sem fazer porra nenhuma? Eu não consigo entender quem fala, mano, para de dar moral pra essa mina, para de responder. Isso aí não vai levar a nada. Mano, cês tão louco, véi. Cês tão louco. Aonde que a melhor coisa que eu poderia fazer é ignorar e deixá-la me difamar sem responder, sem mostrar que ela tá errada em praticamente tudo que ela falou, sem refutar os pontos, sem mostrar. Olha, tem resposta pra isso. Ela tá sendo cretina aqui, descontextualizando tudo, tirando as paradas de contexto, enfim, né? Colocando em outra ordem, fazendo parecer uma coisa completamente diferente, mudando a interpretação das coisas. Aonde que isso ia ser melhor? Eu garanto pra vocês que esse tanto de comentário aqui, me defendendo agora, são muito por conta das minhas respostas. Se eu não tivesse respondido nada, esse cenário seria totalmente diferente, cara. Estaria todo mundo aqui falando, nossa, ela destruiu o Wagner, não tem resposta, melhor... Ele teve que fugir mesmo. Cês acham que essa seria a estratégia inteligente? Como alguém pode achar que essa seria a estratégia inteligente? Eu não entendo. E uma coisa que cês precisam entender, pelo amor de Deus, é simples também de entender. A resposta não é necessariamente só pra pessoa com quem você está discutindo diretamente, quando se trata de uma discussão pública. Claro que eu tô respondendo todos os pontos da Yasmin e eu gostaria que ela fosse honesta e pegasse esses pontos pra tentar rebater os pontos e não pra tentar simplesmente me atacar gratuitamente. Mas quando a gente participa de uma discussão pública, ela tá oferecendo os pontos dela pra mim e principalmente, muito mais do que pra mim, pros fãs dela, pro público dela e pra algumas pessoas que me acompanham. Ela tá fazendo aquilo pro público muito mais do que pra mim. Ela mais ainda do que eu, porque ela monta um espetáculo em cima de tudo aquilo e distorce justamente pra vender uma ideia pro público. Se ela tivesse interessada em discutir só comigo, não teria porque ela distorcer tanto tudo. Ela vai distorcer pra mim? Ela pode até tentar pagar de louca pra tentar me desconcentrar, mas não faz sentido. Então ela tá fazendo pro público. E a minha resposta, obviamente, também vai ser pro público, em certa medida. Eu tô respondendo ela, mas é importante que o público veja que existe uma resposta. Entendo que eu quero responder, mas tu não acha que ela quer farmar views através de ti? Porque eu vi que... Sim, ela quer, mas ela vai. Qual é o ponto? Eu sei que ela quer farmar views em cima de mim, isso é óbvio que ela quer. E aí eu não vou responder? Aí ela farma views sozinha em cima de mim e fica sem resposta e sai como a vencedora do debate ainda. De graça, porque eu simplesmente fiquei quieta. Se eu não respondo, ela farma sozinha e ela ainda sai como certa. Se eu respondo, ela sai como errada e eu farmo junto. O que que parece melhor? O que que parece mais sensato, mais inteligente, mais coerente pra vocês? Qual parece a melhor estratégia? Vai, não é difícil de chegar nessa conclusão. Não tem forma de sair de boa, mas tem forma de sair menos mal, né? No meu caso, eu tenho muito mais a perder do que ela e ela vai ganhar mais do que eu de qualquer jeito. Que ela tá crescendo em cima de mim. Ela perdeu algumas pessoas, deu pra ver muita gente falando que percebeu com essa resposta que ela foi desmascarada. Mas ela também tá pegando todos os meus haters pra ela. Então tipo assim, óbvio que tem muita gente que me odeia porque eu bato de frente com a militância. Então ela tá pegando os haters, ela tá perdendo gente? Tá. Mas ela tá pegando o público que ela quer, que são as pessoas idiotas que não vão questionar nada mesmo e vão simplesmente endeusar ela por qualquer coisa que ela disser. Então, e daí? Ela tá perdendo as pessoas com um senso crítico mais apurado. Bom pra ela, porque ela não... Se ela depender desse tipo de público, ela vai perder ele mais cedo ou mais tarde, utilizando uma estratégia desonesta que nem ela utiliza. Então, ela tá perdendo essas pessoas e ficando com a galera que vai lá simplesmente gadar pra cima dela, dependente do que ela fizer. Ela tá renovando um público com um que vai ser mais fiel. Mas o que mais que ele falou? O Wagner não deveria ter dado discussão, não é produtivo. Deve existir muitas pessoas aí pelo YouTube que realmente vale a pena ter um debate bom. Não tenho nada contra Yasmin, mas uma pessoa que responde com ironia e sarcasmo está deixando claro que não quer levar o assunto a sério. Então, no fim, apesar dele achar que eu não deveria responder, ele também tá do meu lado. Cara, todos os primeiros comentários que estão aparecendo aqui estão concordando comigo. Suavemente, comentário igual quinta série. Yasmin sendo incoerente, nada de novo. Léo crescendo seu conteúdo em cima de conteúdo alheio, nada de novo. Eu dando atenção pra youtuber vagabundo, nada de novo. Se criticou ainda no final. Olha, se eu fosse o Wagner, esqueceria essa treta. Mais um... Eu é que tenho que esquecer, né? A Yasmin ninguém fala pra esquecer a treta. Sou eu que tenho que ficar esquecendo dessa treta. Tipo... Eu que tô me ferrando com o negócio e uma mina... Ela tem que ganhar livre ainda. Ela é o que? É café com leite, a Yasmin. Enfim, resumo da briga. A mulher viu a Tami, a palavra epidemia e saiu correndo pra dizer que o cara fez um vídeo sobre como os héteros vão acabar e chamou os LGBT de doença. Na realidade, o cara fez um vídeo pra dizer como algumas pessoas estão tratando a pauta LGBT com um estilo musical, traço de personalidade e não apenas como sexualidade. Sem realmente ser LGBT. Está prejudicando as pessoas que verdadeiramente são. É um bom resumo. Assim, resumiu a primeira parte da treta, pelo menos, né? Mas foi bom. Vocês veem... Isso aqui, mano... Não tem como dizer que isso aqui não é um reflexo gritante do meu vídeo resposta. Vocês sabem que tipo... O jogo inverteu completamente. Então, como é que vai dizer que a melhor coisa que eu podia fazer era ignorar a treta? Não tem como, velho. Não tem como. Eu sabia que tudo que ela tava falando lá era não só possível, como até relativamente fácil de responder. Trabalhoso. Trabalhoso, mas fácil. Porque tinha muitos argumentos a nosso favor. Então, eu ia simplesmente guardar... E outra... Querendo ou não, isso dá mais visibilidade pra discussão. Pra causa. Eu vi várias pessoas, assim, aleatoriamente falando sobre o tal do contágio social e LGBT nos últimos dias. Como será que isso chegou no ouvido dessas pessoas? A gente tá colocando holofotes em cima dessa questão. Também tem isso. O de que uma sociedade que aceita menos preconceito faz com que a galera se sinta mais segura e acolhida pra sair do armário. Do mesmo jeito, quando vi a Yasmin falando que um aumento de 100% na casa em cada geração é algo normal, também achei estranho. Pois quem tem a mínima noção de matemática sabe que isso é um crescimento exponencial. Porém, não tira a razão da Yasmin quando ela questionou nas fontes do Wagner. Dizendo que pesquisa no artigo científico. Acho que ele não viu o vídeo resposta ainda. Ó, vocês viram? Esse cara parece que ele não viu o meu vídeo resposta. E aí ele acha que a Yasmin tá certa. Por quê? Assim, eu digo isso porque... Isso que ele tá questionando foi respondido no meu vídeo resposta. Então, se ele tivesse visto esse questionamento não faria muito sentido. Por isso, parece que ele não assistiu. Pra finalizar o comentário aqui. Enfim, acredito que os dois estão certos e errados em alguns pontos e continuo gostando dos dois. Esse debate foi super proveitoso pra todo mundo. É, aqui o comentário que fica do lado da Yasmin ainda fica meio em cima do muro. Que interessante isso, né? Tipo, a comunidade e os fãs do Léo Otaku. Que ficou contra mim no primeiro vídeo e que nesse puxou a sardinha um pouco pro lado dela. E que tem uma rinchinha comigo porque ele tinha me criticado há muito tempo. E aí eu comentei uma treta lá que ele se envolveu e eu também não fiquei do lado dele. Então, interessante ver que aqui, nesse território que eu não diria nem que é neutro. Eu diria que seria meio desfavorável pra mim. A galera tá concordando comigo. Óbvio, se eu entrar no vídeo da Yasmin, só vai ter comentário defendendo ela. Até porque o pessoal falou que ela tava apagando os comentários que criticavam e discordavam. Umas pessoas me falaram que ela não tava deixando lá. Então, lá sim, você vai ver só gente puxando o saco dela. Mas nos outros lugares... ... ... ... ... ... ... ... ... ...